Olá, seja muito bem-vindo à minissérie As 10 Competências do Líder. E no vídeo de hoje nós vamos discutir sobre a competência número 9. Pois é, estou separando para você nessa série de vídeos as competências que eu identifico que mais funcionam nos meus executivos e estou trazendo aqui para você como você deve prestar atenção nessas competências e como desenvolvê-las. Portanto, se é a primeira vez que você está acompanhando o meu vídeo, lembre-se de ao final do vídeo deixar o seu curtir, fazer a sua inscrição no meu canal e é assim que nós vamos contribuindo contigo cada vez mais. A competência número 9, não menos importante do que as outras, é a competência de autoconfiança. Nota, apesar de eu estar colocando ela na nona colocação, na nona posição, eu tenho um lema que é assim, todo profissional tem o dever de proteger a sua autoconfiança. Tamanha importância que eu dou para essa competência. Portanto, se você não desenvolve autoconfiança ao longo da sua carreira, você simplesmente vai se sabotar. Eu até costumo dizer que todo mundo pode desacreditar de você em algum momento, menos você mesmo. Você é a única pessoa que não tem o direito de desacreditar de você em nenhum momento. Agora, algumas pessoas entendem mal a autoconfiança, algumas pessoas confundem com, sei lá, arrogância, com uma falsa confiança, uma coisa artificial. Não é nada disso. O caminho que eu vou te dar aqui para a autoconfiança é bem diferente. O caminho da autoconfiança é, presta atenção nisso, permitir-se ficar vulnerável. Você precisa se permitir ficar vulnerável. O que é isso, Murilo? É você lidar bem com os seus pontos fracos. É você entender que você não tem só pontos fortes. Você tem coisas a melhorar. Você tem as suas merdas. É assim que funciona. E quando você lida bem com isso, quando você olha para as suas fraquezas, para as coisas que você não faz em excelência, quando você olha para aquilo, reconhece, olha, isso aqui está acontecendo. Eu reconheço isso aqui. A minha competência é essa aqui, nesse momento? Está tudo certo. Então, você lida bem com isso. Você fica confortável perante os seus erros, as suas competências mal desenvolvidas. Esse é o primeiro passo da autoconfiança. Quer dizer que você é alguém inconformado? Claro que não. Isso não é conformismo. Isso é muito pelo contrário. Isso é entender que você está simplesmente preso a uma coisa que não vai mudar, chamada condição humana. O erro, as falhas, os pontos fracos são inerentes à condição humana. E você está dizendo isso. Então, isso é autoconfiança. Você entendeu? Olha, eu estou, nesse momento, na condição humana, e a condição humana me permite cometer as falhas. Fez isso? Esse é o primeiro passo da autoconfiança. Fez isso? Olha, eu entendo que eu não estou fazendo isso aqui bem. Isso me permite ouvir feedback, ajustar a sua performance e crescer. Isso é autoconfiança. Agora, vem a segunda etapa. A segunda etapa é entendendo todas as suas fraquezas, você se permite ser você mesmo. Então, autoconfiança nada mais é do que você lidar bem com quem você é. É você estar bem com quem você é, com seus pontos fortes e fracos. É você ter a consciência dos seus próprios limites. Isso te deixa natural. Você pode ver que alguém realmente confiante não é uma pessoa que fica escondendo as falhas, que fica escondendo os seus pontos fracos. Muito pelo contrário. É alguém que lida com isso com naturalidade. Isso não bate na... Não faz com que ela tenha uma baixa estima, mas pelo contrário. Faz com que essa autoconsciência dela liberte ela e ela seja ela mesma. Diante das pessoas, diante do líder, diante dos liderados, diante de uma conversa importante e assim por diante. Isso é autoconfiança, permitir-se ficar vulnerável. Se isso fez sentido para você, deixa aqui o teu comentário. Ficar vulnerável, assim eu vou saber que você assistiu até essa parte aqui. Combinado, esse aqui foi o vídeo número 9 de uma série de vídeos, de 10 vídeos, onde eu falo das 10 competências. Se você não assistiu cada um deles, eu sugiro fortemente que você assista a todos, porque ali você tem um mapa. Você tem um mapa que você deve seguir para se tornar um líder de resultados. Também quero te presentear, você que está até o final aqui, com 7 dias grátis do meu programa de assinaturas, o maior acervo de liderança do Brasil, chamado Os Bastidores do Líder. Para aproveitar esse ticket promocional, é só clicar aqui na descrição do vídeo e você vai ter 7 dias grátis para usufruir do nosso conteúdo. Um grande abraço e nos falamos no próximo vídeo.